Música Oi pessoal, tudo bom? Nós vamos agora para o festival de verão nessa quarta-feira que teve atualização Então agora começa o festival de verão, acho que vai até dia 27 de junho E os cavalos mágicos ainda ficam mais uma semana lá na praia, então podem ficar sossegados Então vamos falar sobre o nosso festival aqui Que pela cara é exatamente igual ao do ano passado Exceto pela barraquinha de pesca que não vai ter Ou seja, em vez de ter mais coisa tem menos Muito bacana, né? Só que não E tem as missões também, tem o negocinho aqui de procurar as flores Eu vou fazer as missões aqui, mostrar para vocês Deixa eu ver uma coisa aqui Ah não, é Tem um negócio aqui para fazer as guirlandas, igual do ano passado E eu acredito que as missões sejam as mesmas Buscar as coisas da festa lá em Forte Pinta, as mesas E montar o negocinho mastro lá para a gente ficar dançando em volta Que é meio brega E as coisas da pesca do ano passado parece que estão aqui na loja Que eu não lembro o que é Então, o que a gente ganhou ano passado? Não faço ideia Normalmente não quer nada de bom, né? Então a gente não quer ver Bom, de qualquer forma estão aqui Ah, nós ganhamos isso aqui, ó Acho que foi esse e esse É, esses aqui, ó Porque eu já tenho E com certeza eu não comprei Não fui eu que comprei, não Bom, então os itens da pesca estão aqui E aqui está mostrando que eu já tenho as flores Então se eu já fiz ano passado Aparentemente eu não posso fazer de novo esse ano Meio Estúpido Por que que eu não posso fazer de novo? Bom, então eu vou começar a fazer as missões aqui Provavelmente eu vou passar elas bem rapidinho Porque elas devem ser iguais do ano passado Não vou ler essa porra, não É... Tá, 20 e 20 XP Ó, tô... tô indo pro 21 Ah não, esse aqui é 18 Ah, esqueci que eu não tô na minha conta Que burra Tá sonhando alto aqui Vai encontrar o guarda florestal Marisol Você é a Marisol, animal Alguém mandou pedido de amizade aqui Isso Pronto, agora liberou as outras missões Vou fazer aqui, galera, as missões E... Vamos ver o que que vai dar Quem que tá aqui Ah, e também acho que dá pra falar com esse povo que tá aqui Pra perguntar o que que eles tão achando do festival O Rick com essa coroinha de flores tá lindassa Tá gracinha Aqui temos a Alex e a Linda Os Pocotós Quando concorde vai crescer, hein? Tá na hora Já deu Aqui a Lisa e a Anne Deixa eu ver mais quem que tem Eu lembro que tinha uns cara do mal aqui Do ano passado Eles não tão aqui, não Tinha... Aqui tá a Honey Mas tinha o... O carinha lá Da Jed Será que ele foi preso? Por isso ele não pôde comparecer Temos o Josh e a Beatriz Escondidos aqui Eu não sei o que que eles tão fazendo Será que eles querem dar um amasso? Vamos dar privacidade aqui Se eles querem Chegar na pegação, né? Acho que eles tão aqui, ó Não, esse é o Herman Não é... Não, esse é o carinha do Thomas O Eric Carl Ah, o pai da Lisa Veio esse ano Ai Desculpa Tá, vamos começar a fazer logo Essas missões aí Pessoal, não esquece De deixar o like E olha Eu tô muito feliz Nós estamos quase no mil, hein? 980 inscritos Bora Vamos comemorar isso No festival de verão Vamos lá Vamos fazer as missões Woohoo No festival de verão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.